Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois apontamentos muito rápidos. O primeiro é que o Sr. Vereador Pedro Patacho fez muitas considerações sobre o Conselho de Alheiras, ter uma potência económica, sobre ter a população mais instruída. Quase que nos queria fazer acreditar que vêm pessoas de todo o mundo para ver a bandeira vale a jovassar ao vento na Praia de Caxias, mas não nos respondeu à questão dos duchos que não estão a funcionar, portanto o Alheiras consegue fazer muita coisa, mas porque é que não consegue pôr duchos a funcionar na Praia de Caxias e eventualmente noutras entre as duas da tarde e as cinco da tarde, que nos parece uma hora um bocadinho estranha para não ter duchos a funcionar numa praia em pleno verão. E a segunda questão é que há aí alguma falha de comunicação eventualmente no Executivo, porque nós vamos seguir o Conselho do Sr. Vereador e vamos fazer requerimentos às questões para as quais não obtivemos resposta, mas eu relembro que quando nós fazemos requerimentos, muitas vezes, já aconteceu o Sr. Vice-Presidente vir com dossiês a dizer, coitadinho de mim e de nós todos, que temos de responder aos muitos requerimentos que o Evo Liroiras faz, coitadinhos de nós. Eu até lembro do Sr. Presidente dizer 99% disto é do Evo Liroiras, se calhar agora passa para 99,9%, mas quer dizer, nós ou fazemos requerimentos ou obtemos respostas aqui, portanto vejam lá isso entre vocês, comuniquem e vejam bem se nos querem, se gostam dos nossos requerimentos ou não, porque nós assim ficamos um bocadinho baralhados. Muito obrigado Sr. Presidente.